E aí, enfrentamos, já estamos no meio da caçada aí, os cachorros-coreiros. Nós nem vimos direito o bicho, só estava descendo aí, dá uma volta. Os cachorros-coreiros um bicho, agora vamos esperar lá, ver se vocês escutam eles gritando aí. Ó, é um monstro, né, os cachorros? Agora o Ezequiel está com mais uma cadela aí, boa pra coitir. Ó, mano, não foi pra baixo. As bombinhas aqui, eu não vou descer pra baixo. Não tem picada pra nós ir atrás, esses bichos, hein? Não tem picada pra nós ir atrás, esses bichos, hein? Pegou! Ó, do céu. Pegou! Seu monca? Tua pra esse cachorros, né? Tinha um senhor reclamando lá que nós fazíamos muito zoar de coisa, mas sabe o que é? Acho que é inveja, que nossos cachorros não têm raça e coisa, e correm os bichos. E os deles, a maioria, compra um cachorro de raça e coisa, e não presta pra nada. Fazer o que, né? Chora! Nossos cachorros são todos mais pesados, até agora, mas foda. Cachorros nossos são foda. Como eu dizia, é uma música que eu escuto muito, cara. Nossos cachorrinhos é sem raça, mas pra levantar uma caça, pra eles é café pequeno. Pegar! Vai! Vai do céu! Pegar! Pegar! Desligar aqui, daqui a pouco eu vou acontecer, acontecer mais alguma coisa. Olha, diz que tá melhor esse cachorro. Pegar! Ó. Eu vou subir lá pra cima, esse demônio. Pegar! Ó, amarelão! Ó. Tá subindo de volta. Tá subindo de volta. Ó, mas tem aqui. Não, amarelão não. Tá bom. Ó. Vamos lá, dá uma olhada, subiu de volta lá. Ó. Ó, xuxa. Vai, xuxa. Ó, xuxa. Ó, amarelão. Ó, aí, ó, pros caras que são mala, que se acham cachorurador, ó, nossos cachorros de caça aí, garanto que dá pra um pau na maioria dos cachorros aí, de quem tá falando merda aí. Nossa, cachorros. Ó. Já tá na sua sangra lá. Ó lá, 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 um graxa, cara. Ó lá, tá aí, pega! Pega! Vamos pra lá. Pega! Graxa aí? Pega! Pega! Demônio, cara. Tomara que pegou na filmagem, homem. Tu ia dar uma parada, amor. Olha a edição, ele pega a edição. Pega! Vamo! Pega! Pega, xuxa! Pega! Vou descer que vai ficar no chão. Pega! Amarelão, demônio. O bicho saiu no potreiro, deu uma parada, descansão. Pega! Ó, amarelão, ó, que demônio. Pega, amarelão. Vai, vai! Pega! 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 Seu correu pra trás, Araça. Seu! Ó, o Xuxa tá nele, ó. O Xuxa bateu de volta. Que demônio! Que demônio. O bicho vai até ali, cara, tomando o cu. É um draxo. Daqui a pouco ele trepa lá naquela árvore seca lá, ó. Trepa bem, meu irmão, na pedrada. Acha a espingarda ali, cara do céu, eu tinha dado um balaço mesmo. Ó. Pegou! Tá amarelão! Vai que bate. Cadê a capa da linha? Vou pausar aqui, se qualquer coisa, volto aí.